40-4. Está mais uma vez na rede o jogador francês. E a avançar assim para 40-nada. E a felicidade a acompanhar. E esta é daquelas jogadas que empolgou o público. Jogada espetacular, com grandes variações. E como se pode ver, a reação do público não se fazer esperar. Sem banho que de São Leão podia ter feito melhor. O jogador francês aqui também a contribuir um pouco para o espetáculo. Está novamente, bola bastante profunda e já estava na rede o jogador francês. Começa a surpreender pela agilidade com que se encontra a disputar este jogo. E a equipe de Abertura! É o toque! O que está bem? O que está bem? O que está bem? Agora sim, uma excelente combinação de serviços de bola por parte de Andemara. E mérito para a eficácia da colocação do primeiro serviço. E é mesmo jogo para Marek que reduz para 5-3. Temos então um desolgar com a possibilidade no seu serviço de fechar o encontro. Basta para isso que o jogador francês mantenha a qualidade e eficácia que tem revelado no serviço. Mas, vamos ver se o jogador francês consegue manter a concentração e a eficácia necessária. Para já, o primeiro ponto cai para Tsonga. E não há dúvida que o serviço é assim da pancada e melhor nível por parte do jogador francês. E agora uma dupla falta para apimentar um pouco mais este final de encontro. Vamos ver se Tsonga não se desconcentra. Vou recordar que no início do sumo set isso custou-lhe logo o break. Dupla falta. 30 a nada, passamos para 30 igual. E agora... Arranca mais um excelente primeiro serviço de Tsonga. E aparece assim o primeiro match point do encontro para o jogador francês. E é a vitória de Joe Wilfrut Tsonga frente a Andy Marais. 7-5, 6-3 é o resultado final. E aí